Bem-vindos meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek, vai começar ele, quem? 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 O primeiríssimo 3D Geek Show. Roda! Bem-vindos então pessoal mais uma vez ao canal 3D Geek Show, aquele canal maroto que vai tentar responder todas as suas dúvidas em impressão 3D. É muito importante que vocês mandem perguntas, pode ser a dúvida mais básica, pode ser a dúvida mais avançada, sempre eu vou tentar pesquisar se eu não souber, tá bom? Mandem perguntas sobre o que vocês tem de dúvida em impressão 3D, tá bom? Vou tentar lançar uma série de vídeos para vocês, reunindo várias informações e várias coisas que eu aprendi apanhando ao longo desses dois anos que eu estou no mundo da impressão 3D. Então mandem as perguntas para mim e vai ter sorteio de brinde para quem estiver inscrito no canal, para quem estiver curtinho, para quem estiver dando força, tá? Vamos fazer esse canal aí para frente pessoal, tá legal? Então eu estou aqui de braços abertos para receber as dúvidas de vocês, mandem suas perguntas para mim, tá bom? Estou pretendendo colocar no canal aí várias coisas de cultura geek, tá bom? Peças, algumas dessas peças aqui foram impressas, tá? E foram feitas, tiveram um acabamento feito por mim mesmo. Então nós vamos tentar mostrar aí para vocês uma peça sendo desde a concepção dela do modelo até a impressão dela e até o acabamento, tá? Vai ter configuração de software de impressora, vai ter posicionamento aí, as configurações da impressora. Enfim, mandem suas dúvidas para mim para eu saber para onde eu devo direcionar os vídeos, tá legal pessoal? Eu quero muito poder responder vocês, estou de braços abertos aí para receber as dúvidas de vocês. Mas para isso vocês precisam também me dar uma ajudinha, sei que é chato pedir isso, mas clica ali no inscrever-se no canal, dá aquele curtir, compartilha com os amigos e me ajudem a divulgar aí para eu poder continuar com esse projeto aí, para todo mundo se beneficiar com isso, tá legal? Hoje no mundo da impressão 3D, pessoal, tem muita informação na internet, mas a informação está muito espalhada. Então eu vou tentar aí compactar um pouquinho do meu know-how, né? Do meu conhecimento adquirido ao longo desses dois anos aí, porque, ó, apanhei muito, viu pessoal? Então eu vou tentar aí contar para vocês aí um pouco da minha experiência, sempre em videozinhos curtos, videozinhos rápidos para que não fique maçante, para vocês tentarem aprender alguma coisa, tá legal? E vão aprender, tenho certeza disso. Também estou com um projeto aí de mostrar a montagem de uma impressora do zero, tá? Esse é um projeto um pouco mais para frente, mas espero que dê certo e se dê certo vou gravar tudo, vou documentar tudo e vocês vão participar junto comigo desse projeto. Tá legal, pessoal? Por favor, compartilhem esse vídeo aí, se inscrevam no meu canal, porque eu preciso atingir um número mínimo aí de seguidores, desculpa estar pedindo isso, mas é para todo mundo se beneficiar, tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa prévia aí e fiquem de olho aí para não perder as demais, tá? E mandem suas dúvidas, tá legal, pessoal? Espero todas as dúvidas de vocês então para fazer o próximo vídeo, tá legal? Um forte abraço, até mais!